Olha como a Serra está verdinha Estamos aqui na Serra do Sul Bem verdinho, olha Graças a Deus, olha como está verdinho Agora eu vou olhar ali o O Barreiro de Quita Para ver se pegou água Vamos olhar aqui se o Barreiro de Quita tem água Parece que está cheio, olha Cheio, cheio, cheio Maravilha Agora vamos aqui Olhar se tem água Água na laje Vamos olhar Se o tanque do Baião tem água Olha como está verdinho Estamos chegando no tanque do Baião Já dá para perceber Que tem bastante água Mas só que está vazando Está vazando para esse outro aqui Bastante água Aqui No poço Do Baião Deixa eu ver se a água está boa Limpa Limpa, limpa, limpa Olha Água pura Vamos ver o outro Esse aqui está quase cheio Olha isso Vamos ver o outro aqui O rossinho aqui Está cheio Cheio, cheio, cheio Esse outro aqui é que tem água Viu, ó Esse Esse pocinho aqui, ó Está tudo cheio Graças a Deus Tudo cheio aqui no poço do Baião